Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje vamos falar aqui sobre um dos maiores sinais dos tempos, isso mesmo. Quero trazer uma matéria muito interessante do Living Waters, é um site cristão, em que aborda este grande sinal do tempo do fim que está acontecendo e neste ano nós veremos ele cada vez mais, já vou te explicar. Mas antes eu queria que você respondesse aqui nos comentários se esse tipo de assunto é interessante para você ainda aqui no canal. Renan, traz mais assuntos aí sobre os sinais, as profecias, etc. Eu quero saber como que vocês estão recebendo aí esses assuntos, tá bom? Então deixe um like para eu saber se vocês estão gostando e deixe um comentário. Se não é inscrito, se inscreva, tudo bem? Vamos lá? Sem muitas delongas, ó. O que está acontecendo? O fundador do Living Waters é um pastor, Rayo Conforto. Ele escreve aqui, estamos vendo um sinal dos últimos dias acontecer no sol. Vocês sabem, vocês que são mais antigos aqui do canal, que eu sempre trago esse tipo de assunto, ainda mais quando envolve essa questão do sol. Devido à representação dele, né? Tem uma representação grande na Bíblia, quando... Até mesmo desde a criação, quando Deus coloca os luseiros, né? Ele fala assim. Ele fala o quê? E será também de quê? De sinais. Não só para a marcação do tempo, né? Não só para iluminar, mas ele coloca como sinais. Então é sempre importante. Quando Jesus esteve aqui, ele também falou sobre os sinais no sol, né? Não só no sol, mas também. Então é sempre muito importante a gente olhar com carinho quando acontecem algumas coisas relacionadas ao sol, mas não é só isso. Aí você tem que integrar ao todo tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Se a gente olhar, e eu sempre digo aqui isso no canal, para o mundo hoje, para mim, o maior sinal de que somos a geração final é o comportamento da sociedade como está. Tudo está de ponta cabeça. Tudo inverso. Tudo se inverteu. É ou não é? Então hoje, você guardar o que é correto, você é, entre aspas, errado perante a sociedade atual. Então esse, para mim, é um dos maiores sinais. Mas o que ele diz aqui? Eu acho até muito curioso como ele começa o texto. Se você quiser dividir qualquer igreja ao meio, fale abertamente sobre sua interpretação pessoal da profecia bíblica. Isso acontece aqui também no canal, né? Cada um tem uma visão, né? Mas é bom quando a gente discute de forma sadia com sabedoria, né? Mas apesar das muitas controvérsias sobre o que deve acontecer, quando há uma série de sinais do fim dos tempos que estão se tornando cada vez mais evidentes, um deles é muito específico. É o que Jesus disse que aconteceria pouco antes de sua segunda vinda. Logo após falar sobre este sinal, ele disse, Então verão o Filho do Homem, vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E ele dá uma ênfase ali, né? Então, Lucas 21, 27. Ele vem com as nuvens, poder e grande glória, e será visto por todas as pessoas. Ele coloca aqui, ó, Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Apocalipse 1, 7. Este sinal, em particular, que Jesus disse que apareceria pouco antes de sua vinda, teria sido um mistério para os estudiosos da Bíblia nos séculos passados, mas agora faz sentido, por causa do progresso da ciência. Ouça as escrituras, né? Lucas 21, 25. E haverá sinais no Sol. Isso é muito importante. Está lá em Lucas. Então, como pode haver sinais no Sol? Um artigo científico no Vox.com, intitulado Os polos do Sol estão prestes a virar, é incrível e um pouco assustador, diz ele. Explica este ciclo do Sol. O que ele explica? Que nós já falamos até aqui no canal algumas vezes. Só antes aqui, gente, no final desse vídeo, eu quero te dar um recado, que eu venho falando para vocês sobre a oportunidade, vocês viram o dólar como disparou, né? A oportunidade de você trabalhar direto da sua casa, pelo seu computador, pelo seu notebook, tá bom? E ganhar em dólar também. Então, essa oportunidade eu vou falar mais para vocês no fim do vídeo. A cada 11 anos, aproximadamente, o Sol passa por uma transformação épica. Seus polos magnéticos se invertem. Os polos do Sol se inverteram pela última vez em 2013. Então, estamos quase na hora. Provavelmente começando em algum momento deste ano. Então, neste ano, já foi avisado, começou a ser avisado desde o ano passado, que nós veríamos grandes tormentas no Sol, vamos dizer assim, várias explosões solares. O que de fato aconteceu, né? Até a G5, o próprio Elon Musk fez vários posts na Rede X sobre esse assunto. E nós estamos vendo que essa atividade solar, ela está cada vez mais forte, mais intensa, vamos dizer assim, né? Com mais vezes. E atormentando as comunicações da Terra, como, por exemplo, satélites, né? A rede de comunicação e etc. Bom, eis porque o escritor descreve isso como um pouco assustador. Preste atenção agora. De particular preocupação, são as ejeções de massa coronal. Essas são explosões que arremessam matéria carregada como tiros de espingarda pelo sistema solar. Se essas tempestades atingirem nosso planeta, elas têm a capacidade de interromper satélites de comunicação no espaço, dos quais há um número cada vez maior, graças a satélites provedores de internet, como Starlink, do Elon Musk. No entanto, este escritor também diz algo muito interessante. A inversão dos polos solares não é, como pode parecer, um sinal de apocalipse iminente. Então, ele dá um alerta assim, no sentido do escritor, o cientista, no sentido assim, ó. Não é um apocalipse iminente, tá? Tá acontecendo tudo isso, mas não é. Fique calmo. Por que ele disse isso? Porque ele suspeita que veremos que os sinais no Sol são apenas um dos muitos sinais inegáveis que estamos vendo sendo cumpridos diante dos nossos olhos. Estes sinais incluem também o quê? Além deste no Sol, que o cientista tenta atirar e falar, não, veja bem, não se preocupe com isso. Mas é o que eu falei no início do vídeo. Nós temos que conectar com as outras coisas que estão acontecendo. O que mais está acontecendo? Ele chama atenção, por exemplo, para a ilegalidade. Eu vou colocar até isso na questão da ilegalidade. A corrupção da justiça em nível global. Vocês estão percebendo? Então, a ilegalidade em vários sentidos. Guerras e rumores de guerras. Nação levantando contra a nação. Você pega agora, por exemplo, o próprio Kim Jong-un. Já prometeu que vai enviar soldados para estar ao lado da Rússia lutando contra a Ucrânia. Então, olha a coisa como vai tomando cada vez mais rumos perigosos. Mas, como todo estudante da Bíblia sabe, o sinal-chave do fim dos tempos é o que está acontecendo em Israel. Mais de 2.500 anos atrás, a Bíblia previu a turbulência que estamos vendo se desenrolar no Oriente Médio hoje. O livro de Ezequiel até mesmo nomeia os países que virão sobre Israel e o atacarão nos últimos dias. Para aqueles céticos que precisam de um gancho para pendurar seu chapéu intelectual, é a profecia bíblica. É uma evidência inegável de que Deus conhece o futuro, que a Bíblia é sua palavra. Portanto, a promessa de vida eterna na Escritura é digna de uma segunda olhada. Enquanto especialistas dizem que os sinais no sol são um pouco assustadores, as Escrituras são um pouco mais específicas. Elas dizem que nos últimos dias que haverá angústia das nações. Isso aqui é muito importante, gente. Com os corações dos homens, eles desmaiarão de medo pela expectativa das coisas que estão vindo sobre a Terra. Lucas 21, 25 e 26. Leia depois com calma esse capítulo e medite no tempo que nós estamos vivendo hoje. A ansiedade como tem tomado conta. Este sentimento que tem... Acho que praticamente todo mundo que eu converso, as pessoas falam, Olha, estou sentindo como parece que tem algo para acontecer. É por causa desse contexto, gente. Esta angústia final de que, olha, tem algo para acontecer. O que está chegando? O medo das coisas que estão para ocorrer. O artigo no vox.com, para a gente terminar aqui, também revela a verdadeira razão pela qual os cientistas estão tentando esconder, desculpe, entender o que está acontecendo com esses sinais no sol. Eles querem entender melhor o misterioso interior do sol, que gera espetáculos tão inspiradores e pode nos ajudar a entender inúmeras outras estrelas no universo e, eventualmente, uma pista para o mistério final. Por que estamos aqui? O chamado mistério supremo da existência e o propósito da humanidade é autoimposto. Não precisamos olhar para os sinais que estão acontecendo no sol para saber por que estamos aqui. Só precisamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Um texto muito bom. Eu gosto muito desse site. Você que quer anotar, normalmente o pessoal pega as matérias e tal, não revela as fontes. Não, eu gosto que você veja. É o Living Waters. Inclusive, ele tem um canal no YouTube muito bom, onde ele traz pregações, ele traz grandes testemunhos, ações também solidárias. Então, é um excelente trabalho que o pastor aí faz, tá certo? Então, veja, esse sentimento de que, olha, as coisas estão acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo no nosso tempo. Ele é internacional. Não é somente aqui. Não é somente no nosso canal. Não é somente no Brasil. É nos Estados Unidos. É na Europa. É na Ásia. Em vários lugares. E eu vou te dizer uma coisa. Transcende religião. Isso eu quero te dizer. Esse sentimento de que, olha, tudo está se encaminhando para o enredo final. Ele, hoje, está meio que independente de religião. Esse pensamento, ele está conectado. Por exemplo, se você for no cristianismo, como foi a fonte que eu usei aqui, está esse sentimento. Se você for no judaísmo, a mesma coisa. Então, os grandes sinais estão acontecendo. E quem está atento, está percebendo. Vigiai. É isso aqui que está também escrito na Bíblia, né? Para que não sejamos pegos de surpresa. Tá certo? Mas deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ative as notificações. E para todos vocês, né? Vocês estão vendo, né? O nosso Brasil, tantos problemas econômicos. E agora a coisa está se aprofundando cada vez mais. Esperto é aquele que está se antecipando e tomando cada vez mais as rédeas da própria vida e buscando a liberdade financeira. Como você pode fazer isso? Hoje você ainda dá tempo de você fazer a internet trabalhar ao seu favor, que é o que eu faço. Então, o que eu aprendi, eu quero te ensinar. Como é que você pode se livrar dessas amarras, desse sistema. Usar, por exemplo, um momento desse de grande crise, com o dólar disparando, etc. Onde você pode faturar bastante e encher o bolso. Tá certo? Então, clica no primeiro link na descrição que eu vou começar a te ensinar como através do WhatsApp. Você vai me chamar lá e eu já vou começar a te ensinar como você pode fazer. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.